A semana que está começando na economia vai ser tensa, não há dúvida que vai ser tensa porque no meio dela o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, se reúne para decidir a taxa de juros no próximo período. Não há nenhuma expectativa de que mexa naquela taxa muito baixa, mas a expectativa sim é para o discurso que o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, fará em seguida a essa decisão com sinais, ou não, mas certamente com sinais, de como pretende fazer, se já começar ou quando começar, sinais sobre a reversão prevista do programa de aumento da liquidez, que vem sendo feito há alguns anos pelo governo americano, pelo Banco Central dos Estados Unidos, com o objetivo, na época, de reduzir as cotações do dólar, desvalorizar o dólar e com isso melhorar a economia doméstica. Agora, a possibilidade de reversão com valorização do dólar, aumento da taxa de juros e a revoada do dinheiro líquido do mundo inteiro para os Estados Unidos, aquela famosa nuvem de gafanhotos que, volta e meia, faz estragos pelos mercados afora, inclusive o brasileiro, que como é, entre os emergentes, um dos mais líquidos, maiores e mais profundos, costuma sofrer mais nessas ocasiões. Semana que está começando também terá índice de inflação, sai o IPCA 15 do IBGE, taxas de desemprego, mercado de trabalho com a pesquisa mensal de emprego do IBGE e a taxa de desemprego no mês já de maio deve subir um pouquinho, mas ainda continuar abaixo de 6%, o CAGED, aquele cadastro de empregados e desempregados com os números dos novos postos de trabalho criados no mercado brasileiro, que deve vir reduzindo, como já vem vindo nos últimos meses, agora talvez nem 160 mil novas vagas no mês, e também dados sobre o setor externo da economia brasileira. A perspectiva é ainda de um déficit em contas correntes no mês, no mês de maio, de 6 bilhões de dólares, de entrada de investimento estrangeiro direto, de metade disso no máximo, e projeções de um déficit em contas correntes no ano já acima de 70 bilhões de dólares.